Olá, bem-vindo a Una Academy Brasil. Esse é o nosso canal. Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal para ajudar a apoiar a nossa iniciativa. Nós fazemos vídeos novos todos os dias, conteúdo totalmente gratuito para você que quer estudar para o Enem. Nós temos mais de 20 educadores em todas as áreas do conhecimento para te ajudar a ir bem no Enem desse ano. E também questões resolvidas, dezenas de questões resolvidas de todas as matérias. Então, aproveite, treine. E também nós fazemos transmissões ao vivo, respondendo as suas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta sobre a matéria do Enem, deixe nos comentários. Compartilhe também com os amigos. Temos uma sessão só de dicas e truques para o Enem para ir bem na prova. Também temos cursos sobre como escrever uma redação nota 1000. Você pode deixar suas dúvidas nos comentários, nossos professores vão te responder. Navegue pelas categorias e encontre tudo o que você precisa. Temos uma categoria diferente para cada matéria. E, como eu disse, nós adicionamos aulas novas todos os dias. Todo dia tem algum conteúdo novo de alguma matéria. Então, se inscreva para não perder. Você achou que está faltando alguma coisa? Sentiu falta de uma matéria? Você queria uma matéria de matemática, de física e não tem? Deixe nos comentários que a gente vai seguir a sua sugestão. Precisamos das suas sugestões para melhorar o canal, ok? E clique no link para participar do nosso grupo no Facebook e interagir conosco em tempo real, ok? O nosso grupo é aberto. Nós sempre fazemos pesquisas de opinião. Nós recebemos suas sugestões. Você pode deixar perguntas, comentários. Tudo o que você quiser lá no nosso grupo no Facebook. Você também pode nos ajudar na nossa iniciativa. Se você quer fazer parte, se você é educador ou mesmo estudante, está na universidade, manja muito de matemática, de física ou de redação, você pode assistir ao curso Como se Tornar um Educador na Unacademy ou entre em contato diretamente conosco no grupo no Facebook ou deixar nos comentários, porque nós estamos sempre abertos a novos educadores. E também, se você tem um canal no YouTube, dá aulas, ensina truques sobre o Enem, sobre vestibulares, nós estamos em busca de parcerias com outros canais, ok? Então, qualquer coisa, deixe nos comentários, entre em contato, se inscrevam, por favor, e podem, vocês estão, são bem-vindos a participar do nosso grupo no Facebook, ok? Então, aproveitem!